AQUIETA MINHA ALMA Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle então Me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar Me lançar No teu amor Senhor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar Muitas águas Muitas águas Muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Me segurando Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Eu sei largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem e acerta a minha alma Pode meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquela minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantá